E aí pessoal, aqui quem fala é o Alan e hoje estou trazendo para vocês mais um episódio do nosso sketchbook aqui, essa série de vídeos aqui que eu converso com vocês um pouco enquanto eu mostro para vocês o meu processo, os meus estudos e tudo mais. Mas antes de a gente começar o nosso vídeo, eu gostaria de pedir que se você não é inscrito no canal, que você se inscreva, curta e claro, não esquece de compartilhar com os amigos. E se puder também deixar aí um comentário, qualquer dúvida que você tiver, pode escrever aí nos comentários que eu vou ler assim que eu puder. Bem, no vídeo de hoje, o que eu vou trazer para vocês aqui é um exercício que eu tive que fazer por conta do curso que eu estou fazendo lá no ICS, tá gente? Isso aqui não é uma propaganda, eu só quero compartilhar com vocês esse processo que eu estou participando, esse processo de aprendizado. O curso, ele é de fundamentos do desenho, então a gente está estudando muito sobre perspectiva, sobre proporção dos objetos e tudo mais. E nesse início a gente está trabalhando muito com objetos, objetos inanimados. E o exercício dessa semana que o professor Carlos Luzzi propôs para a gente foi de que nós fizéssemos esquetes de objetos de dois minutos, gente. O engraçado é que há um tempo atrás eu havia feito um exercício parecido com esse, mas para gesture, ou para gestual, como você quiser falar. Que a ideia era de você marcar em um relógio dois minutos e a cada dois minutos você muda o desenho, né? Como vocês vão ver aí no começo, o que eu vou fazer vai ser desenhar uma vista de frente e uma vista de lado. Isso tudo utilizando referências. O site que eu utilizei para pegar essas referências foi o Sketchfab. Eu não conheci esse site, ele é um site muito legal, que tem vários modelos em 3D e que você consegue ver o objeto, você consegue girar o objeto, né? Ou então o modelo que você estiver olhando, você consegue girar ele em 360 graus, então até mesmo de ponta cabeça. Então isso facilita bastante nesse tipo de estudo, porque você acaba não precisando ter que ficar procurando várias referências de ângulos diferentes do mesmo objeto, né? O objeto que eu escolhi para esse exercício foi um ventiladorzinho. Eu tentei pegar um objeto mais simples inicialmente justamente porque essa foi a minha primeira tentativa, né? Então durante a semana eu vou fazer vários. Mas como eu queria começar e ver como é que o exercício funciona, eu decidi fazer a partir de um modelo mais simples para mim, tá gente? Se você quiser de repente testar esse exercício aí na sua casa, você pode de repente tentar fazer ele com um objeto ainda mais simples, ainda não sei, um copo, então... Qualquer coisa mais simples, né? Que não tenha tantos recortes, né? Eu acho que o ventilador, apesar dele parecer um pouco simples, ele tem mais peças do que o habitual, mas ele é meio quadradão, então isso facilita, né? E a ideia justamente era essa, pegar um objeto simples para tentar conseguir. Mas hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre o que eu achei desse exercício, né? O quão de dificuldade, eu acho que o nível de dificuldade desse exercício talvez seja de médio para difícil, assim, né? Fazendo uma análise. Então se você aí está muito no início, muito, muito, muito no início do desenho, talvez esse tipo de exercício possa mais te atrapalhar do que te ajudar. Então eu recomendo esse exercício aqui para quem já tem um certo... já está aí com um certo grau de experiência com o desenho. Até porque aqui você vai ter que prestar atenção em várias coisas, não somente no desenho em si, mas a proposta também não é só essa, né? É só você fazer uma cópia da referência que você está utilizando. Como vocês estão vendo aí, eu estou fazendo uma vista de frente e uma de lateral justamente porque a ideia aqui é que você entenda as proporções do objeto. Que isso tem a ver com o caráter do objeto, né? Com como ele é, né? Quais são as proporções dele, quais são os espaços negativos que existem entre as linhas, né? Isso são conceitos bem interessantes que o professor passou para a gente. Eu não vou me aprofundar aqui, até porque faz parte do curso dele, né? Mas eu acho que esses são conceitos que de repente vocês podem manter na mente de vocês quando vocês forem tentar fazer exercícios desse tipo, né? E claro que antes de a gente chegar nesse exercício aqui, a gente passou por outros exercícios mais básicos. Então isso acaba ajudando, né? Então é uma coisa que eu já falei para vocês sobre por onde começar, né? Tem muita gente que pergunta assim, por onde eu devo começar a fazer exercícios e tal? E talvez você deva começar pelo que é mais fácil, sabe? Por coisas mais básicas, sabe? Começando com modelos mais simples primeiro. Se você for estudar perspectiva, comece primeiro com um ponto de perspectiva, sabe? Faça bastante exercícios com um ponto de perspectiva. Para que você entenda primeiro, porque aí é o mais simples, né? Um ponto de perspectiva é mais simples do que dois pontos, por exemplo. Para poder você passar para dois pontos, sabe? Tem muita gente na internet que já quer começar, sei lá, fazendo perspectiva de olho de peixe, sabe? Aquela perspectiva que ela é distorcida, né? Então, tipo, são coisas mais complicadas de se entender, né? Então, comece com uma coisa mais simples. É como se fosse na escola, por exemplo. Quando você vai estudar matemática e você está lá no seu jardim de infância ou na sua primeira série, né? O professor, ele não vai te passar, por exemplo, trigonometria para uma criança, né? De, sei lá, de cinco anos. Ele vai começar com uma tabuada lá de mais, né? Primeiro, depois de menos. Aí, futuramente, com a tabuada de dividir. Então, vai aumentando a dificuldade com o tempo, né? Quanto mais informações você vai assimilando, mais difícil vai ficando o assunto, né? Ou mais complexo. Não vou dizer nem difícil, vou dizer vai se tornando mais complexo. E a mesma coisa é com relação ao desenho, assim. Acho que é bom você pensar sobre isso, né? Que os assuntos, eles vão ficando mais complexos, né? E uma outra coisa relacionada a isso que acontece, que acontece muito, assim, que eu vejo que acontece muito, é que tem muita gente que já quer começar fazendo pintura, sabe? E pintura é como se fosse uma matéria que está ali, lá para frente, sabe? O desenho, ele tem que vir primeiro. Eu já falei isso aqui no canal várias vezes. Eu já ouvi isso de outros artistas também, que já têm experiência. E eu repito de novo para vocês. Se você está tentando pintar direto, né? Indo direto sem entender os fundamentos do desenho, Provavelmente você vai ter muito mais dificuldade e vai ser muito mais penoso para você aprender a pintar. Porque a pintura nada mais é do que um desenho também, né? E quando eu falo de desenho, assim, não é somente aprender a fazer linha, uma lineart boa, assim. Até porque você, para você ser um bom pintor, você não necessariamente precisa saber fazer uma lineart, sabe? Uma finalização de linha. Você precisa entender sobre os conceitos, né? Você tem que ter isso em mente. Você precisa entender sobre os conceitos do desenho, que nada mais é do que tudo isso que eu falei para vocês. É volume, proporção, perspectiva. O que mais? É entendimento do shape, né? Do objeto, que nada mais é. Que também tem a ver com essa questão do caráter do objeto, né? De como ele é composto, de como ele funciona, né? Das partes que ele é composto. Então, você precisa ter essa base, você precisa ter essa noção, porque senão o seu processo, ele vai se tornar um processo muito mais desgastante e muito mais complexo, né? E talvez você acabe até se acostumando com erros, assim, né? Você vai criar, você vai tentar criar o seu próprio método e de repente esse seu método pessoal aí pode acabar te viciando em algum erro, né? Uma coisa que eu já falei aqui para vocês também, que eu acredito, não é uma coisa já, um pensamento particular, tipo, é possível você aprender a pintar antes de você desenhar? Antigamente eu acreditava mais nisso, hoje em dia eu estou tendendo mais a achar que não, sabe? Porque mesmo que você pinte enquanto você aprenda a desenhar, ou se você somente pinte enquanto você aprende a desenhar, você está aprendendo a desenhar de qualquer forma, sabe? Porque, por exemplo, mesmo que você não faça esquete nem nada, fique o tempo todo fazendo apenas pintura, entendeu? Você, de certa forma, está aprendendo o desenho, né? Porque tem a ver com isso, mas eu acho que se você divide os assuntos do qual você está tentando estudar, né? Então se você cria uma progressão ali, isso vai ser muito menos cansativo. Eu acho que você vai ter resultados muito melhores em pouco tempo, porque eu acho que é isso que a maioria quer, né? Então a ideia aqui desse exercício é que você se habitue a fazer muita coisa em pouco tempo. Então por isso dessa coisa de fazer esquetes em dois minutos, né? Porque imagina se eu fosse estudar, de repente, esse objeto aqui, o ventilador, e aí eu tirasse meia hora para me desenhar. Eu estou sugerindo aqui, claro que eu não gasto tudo isso fazendo um esquete, né? Mas eu acho que em média eu devo gastar uns 20, uns 15 a 20 minutos em um esquete de observação. Isso porque eu fico preocupado com detalhes, eu fico preocupado com a renderização. E a ideia aqui não é isso. A ideia aqui é você se preocupar com a forma do objeto, é você se preocupar com a proporção dele, é você terminar o seu esquete e ver se essa leitura visual está sendo boa, sabe? Se você está respeitando as proporções que você observou no objeto, e é por isso, inclusive, que você faz essas duas vistas no início, essa vista de frente e essa vista lateral do objeto no começo, justamente para que você entenda ali mais ou menos o tamanho de cada parte, sabe? Correlacionando essas partes, não somente observando o formato, mas correlacionando tamanhos, né? E também verificando se durante o processo você não vai perdendo isso, né? É comum isso acontecer, principalmente quando você não tem uma referência, é comum você fazer objetos com proporções diferentes, assim, né? Ou seja, por exemplo, já tentou desenhar um carro sem ter uma referência? Se você nunca desenhou um carro e você tentar desenhar ele sem uma referência, provavelmente o seu carro vai sair estranho, ele não vai ter aquele aspecto interessante de um carro, justamente porque você não tem essa... você tem uma referência de memória, mas você não sabe exatamente o tamanho e as proporções de cada parte dele correlacionando essas partes, entendeu? Então é importante que você mantenha o caráter dos objetos, porque senão eles vão ficar com um aspecto estranho, né? Acho que todo mundo já fez aquele desenho que no final você fica assim, nossa, está meio esquisito esse desenho, assim, né? Eu não sei o que é, mas está estranho. É justamente por isso, a gente tem uma memória dos objetos guardados na nossa mente, digamos assim, uma memória um pouco... não muito clara de como as coisas são, e a gente acha que a gente tem essa memória clara, né? Mas na verdade a gente não tem, né? Então por isso que é importante que você faça os exercícios, esse tipo de exercício justamente para que você até comece a acostumar o seu cérebro a guardar proporções, né? A começar a entender as proporções dos objetos, a entender como esses objetos funcionam, né? E esse tipo de conceito não funciona somente para objetos inanimados, né? Coisas do nosso cotidiano. Ele serve também para o corpo humano também, né? Aliás, esses conceitos básicos de fundamentos de desenho, eles vão servir para que você desenhe qualquer coisa, para que você desenhe carros, para que você desenhe prédios, para que você desenhe pessoas, né? Então, por isso que eles são tão importantes, e é por isso que é tão importante você não tentar não pular essas etapas, né? Porque elas são necessárias para que você desenvolva o seu trabalho. Esse exercício aqui, eu sinceramente senti bastante dificuldade, até porque a gente, nas aulas, a gente está estudando muito, a turma está estudando muito, né? Círculos, nesse tipo de coisa, e, cara, como é difícil você entender os círculos em perspectiva. Existem, claro, técnicas, né? Para que você faça isso de uma forma mais interessante, né? Que tenha um aspecto agradável aos olhos e tal, mas mesmo assim é muito complicado desenhar círculos em perspectiva. Então, por isso que eu escolhi esse objeto, né? Como ele tem esse formato, né? Mas tem formatos esféricos nele, a minha proposta a mim mesmo era tentar fazer algo que me desafiasse nesse sentido, sabe? Um objeto que tenha uma parte dele que tenha um círculo justamente, para que eu possa testar isso nesse tipo de exercício, né? Até porque a ideia desse exercício aqui é que depois você desenhe carros, que você desenhe objetos mais complexos com essa mesma quantidade de tempo. O que eu achei mais incrível foi que, na demonstração lá da aula, o professor desenhou uma moto, ele desenhou uma moto em vários ângulos, em dois minutos, gente. É uma coisa de, sei lá, uma coisa monstruosa para mim, né? Mas, ao mesmo tempo que você acha espetacular alguém fazer isso, né? Você olha e você percebe que é uma pessoa que está fazendo isso também, então, sabe? Isso te estimula a pensar que você também pode fazer isso, que você também pode chegar nesse mesmo nível se você treinar bastante, né? Se você se dedicar àquilo que você está fazendo. Aqui eu fiz mais ou menos 20, acho que quase 20 minutos de exercício, né? Mas você pode ficar fazendo aqui quantas vezes você quiser, pode repetir também ângulos que você já fez, né? Caso você ache que não está conciso, assim, não está, sabe, não está ficando legal o teu desenho, você pode repetir ali o ângulo que você quiser. Mas aqui eu tentei fazer vários ângulos diferentes, assim, bem diferentes um do outro, justamente para me testar, assim, uma coisa que eu... Antes eu tinha um certo receio, assim, um certo medo, era de desenhar o mesmo objeto em ângulos diferentes, cara, e não há, você não tem uma fórmula secreta. O único jeito de você conseguir desenhar algo, sabe, diversas vezes sem perder o caráter desse objeto, é você treinando isso, sabe? Por exemplo, você só vai conseguir desenhar aquele seu personagem que você criou diversas vezes, da mesma maneira aí para quem trabalha com quadrinhos, ou trabalha com animação, é você treinando esse desenho várias vezes de diversos ângulos. Tanto é que quando você vai ver ali os conceptos, por exemplo, da Disney, né? Principalmente da Disney ali, da Pixar, né? Que eu acho que na internet é até mais fácil de você conseguir ver. Você vê ali que eles desenham em várias expressões, em vários ângulos, sabe, fazendo vários movimentos. É justamente por isso, né? Para que eles tenham a referência e para que eles desenvolvam essa facilidade de fazer o personagem de várias formas, né? E, tipo, pode parecer engraçado até achar que a solução para as coisas é você fazer, né? Mas é isso aí, tipo, não tem outra coisa. Mesmo que você tenha os conceitos na sua mente, o que vai valer mesmo no final é você colocar a mão na massa, né, gente? Bem, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado dessa conversa. Se gostou, novamente, não esquece aí de deixar o seu curte, a sua curtida para você ajudar o canal a crescer. Afinal de contas, o canal, ele só existe por conta de vocês. Um forte abraço em vocês. Até o próximo vídeo, uma próxima live e falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus